E aí meu povo, já deixa aquele like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixa aí abaixo também seu comentário que vocês acharam do vídeo e o que acham da situação do ex-ministro de Lula apenas ter se tornado ex e não estar preso ou pelos atos de 8 de janeiro como muitas pessoas estão. Então tem pessoa que está presa até por, ah vai que ela cria provas a seu favor, aí vamos prender ela para que ela não crie provas a seu favor. Tem pessoas que estão presas por causa disso e o Jair Dias está solto. E o ex-presidente Bolsonaro, a possibilidade, abre aspas, a possibilidade legal para a prisão de Bolsonaro, diz diretor da EF. Olha, a gente não consegue enxergar, mas eles vão criar algo, vai ser criado alguma coisa para que ele seja preso. Isso aí ninguém tem dúvida, eles vão tentar mofar o Bolsonaro na cadeia, essa é a realidade. Bobo foi ele de ter voltado para cá, agora meu amigo, não tem mais como correr não.